Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Está querendo estragar a única chance que a vida está te dando, é isso? Exagero. É só para dar um teco. Caramba, o que você está falando comigo? Dar um teco, exagero. Deixa eu te lembrar uma coisa. Nós somos de origem humilde. Você saiu lá de cachoeiro e veio aqui para Vitória para estudar. Para tentar mudar a sua vida. Você quer estragar essa chance? É isso? Tá, eu vou mudar, tá bom? Eu vou mudar. Agora você pode me devolver? Você quer ser aqui de volta, é? Sim. Vai buscar a mão da sua mãe? Não. Vai buscar a mão dela, ela vai adorar saber dessa história. Minha mãe não, tio. Tio, não fala com a minha mãe. Por favor, ela não vai gostar nada disso. Eu sei disso. Isso vai ser um desgosto muito grande para ela. Ela não merece isso, tio. Eu sei. Ela não merece... Não fala com ela. Será porque ela não merece isso, Flávia? Porque ela está lá em cachoeiro ralando para caramba. Cuidando do filho dos outros, lavando roupa para fora, para te mandar dinheiro, para você viver aqui em Vitória. E o que você faz? Você faz isso com ela! Não fala para ela, tio. Por favor. Eu vou mudar. Eu juro para você. Mas não conta para minha mãe. Pensasse nisso antes, né? Pensasse nisso antes, Flávia. Então? Então o quê? Quem vai falar com a sua mãe? Eu ou você?